É sempre importante usar o preservativo não só pelo HPV, mas por todo tipo de doenças sexualmente transmissíveis que existem. O cancro do col dutro é um dos mais mortais de mulheres com idade jovem, é um cancro muito agressivo e as mulheres têm mais probabilidade de ter cancro do col dutro do que um rapaz tem de ter um cancro do pênis. O HPV é um inimigo que não se vê, mas juntos vamos combatê-lo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.